Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo ao nosso curso de Caldas 2. Nesta aula nós vamos resolver mais alguns exercícios em que vamos aplicar o método de integração por partes. Nessa aula se faz necessária justamente para você ver mais modelos de funções que você pode aplicar a esse método. Então o primeiro exercício que eu trago hoje é esse aqui. A integral da exponencial de 2x seno de x. Nesse caso aqui eu vou chamar exponencial de 2x para ser u e esse restante aqui eu vou chamar para ser o dv. Então a gente tem o seguinte, u é igual a exponencial de 2x, então o du é igual a, derivando isso aqui, vai dar a derivada da exponencial, que é ela mesma, vezes a derivada do argumento, usando a regra da cadeira. Então a derivada da exponencial de 2x, que é a derivada da exponencial de 2x, vou colocar aqui na frente, dx. Já o dv é igual a seno de x, dx, o que implica para a gente que v é igual a integral disso. A integral do seno é menos o cosseno de x. Beleza, então, daí, aplicando a integração por passo, né, que é a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, né, aí ele vai ficar o que, né, a gente está com isso aqui, vai ficar u vezes v, que é exponencial de 2x, vezes menos o cosseno de x, menos a integral de v du, ou seja, menos o cosseno de x, e o du é duas vezes exponencial de 2x, dx. Tá, então, arrumando aqui, né, vai ficar mais por menos, então, menos exponencial de 2x, cosseno de x, e aqui menos por menos dá mais, e esse 2, que é uma constante, pode sair da integral, mais duas vezes a integral exponencial de 2x, cosseno de x, dx. Tá? Então, agora, ó, nosso problema é calcular essa integral aqui. Eu vou chamar essa integral aqui de j, tá, e vamos fazer aqui um cálculo auxiliar para ela. Então, cálculo de j. Então, ó, j é igual à integral da exponencial de 2x, cosseno de x, dx. Então, o que a gente vai fazer aqui é aplicar a integração por partes novamente, tá? Então, vamos seguir a mesma ideia, ó, eu vou chamar esse aqui de u e esse aqui do dv, tá? Então, ó, u é igual à exponencial de 2x, isso implica que o du é igual, derivando a exponencial de 2x, né, da ela mesma, vezes a derivada do argumento, né, usando a regra da cadeia, derivada de 2x é 2, dx. Já o dv, né, dv é igual ao cosseno de x, dx, o que implica que v é igual à integral do cosseno de x, dx, e a integral do cosseno dá o próprio seno, né? Uma vez em quando eu derivo o seno de x, eu vou encontrar o cosseno de x. Beleza? Então, aplicando novamente, né, a integração por partes, a gente tem que j é igual a u vezes v, ou seja, exponencial de 2x seno de x, menos a integral de v du, né, então vai ser a integral de v du, ou seja, duas vezes exponencial de 2x seno de x, dx, tá? E aí, o fato interessante é o seguinte, ó, vou tirar o 2 aqui, tá? Seno de x, menos duas vezes a integral da exponencial de 2x, seno de x, dx. Observe, ó, que essa integral que a gente caiu aqui é exatamente a integral inicial que a gente quer resolver, tá? E aí, beleza, tranquilo, ó, então aqui é i, certo? Aqui é a integral que a gente está chamando de i. Então, ó, vamos jogar, né, achamos que era j, vamos jogar j aqui nessa expressão. Então, daí, a gente tem, ó, que i é igual a menos exponencial de 2x cosseno de x mais, tem duas vezes j, né, então duas vezes j, que é isso aqui. Eu já vou fazer o produto, tá? Então vai ficar exponencial de 2x seno de x a esse 2 aqui, ó, mais por menos menos 4 e isso aqui eu vou chamar de i, né, que é a própria integral original. Então o que eu vou fazer é jogar esse cara pro primeiro membro, né, ó, vai ficar menos 4i passando pra lá, vai ficar mais 4i. como já tem o i aqui, vai ficar 5i, né, então vai ficar, ó, 5i igual aqui faltou colocar mais a constante, tá? 5i igual a exponencial de menos 2x cosseno de x cosseno de x mais duas vezes exponencial de 2x seno de x mais c. Então, ó, como eu quero saber o valor de i, basta eu passar o 5 dividindo. Então, isso aqui vai me dar, ó, vou colocar aqui embaixo e i é igual a 1 sobre 5 que multiplica tudo isso aqui. Cosseno de x mais duas vezes exponencial de 2x seno de x mais c. Tá? Então isso é uma coisa que às vezes pode ser que aconteça, né? Você vai usando o método de integração por partes e você recai na sua integral original. Então é dessa maneira que você vai proceder. Por isso que eu gosto sempre de chamar a integral de i, que aí até facilita no trato aqui, né? Em vez de eu estar copiando toda essa integral, eu fico manuseando apenas o i. Tá bom? Espero que você tenha entendido, mas se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aí que eu posso tentar esclarecer melhor pra você. Tá bom? Então vamos pra próxima questão. No segundo exercício da aula de hoje, eu trago aqui pra vocês a integral do seno ao cubo de x. Tá? Então como é que a gente vai fazer pra resolver essa integral? Bem, a ideia é o seguinte. primeiro eu vou quebrar o seno ao cubo do produto entre o seno e o seno ao quadrado. Então isso aqui vai ficar seno de x vezes seno ao quadrado de x. Tá? Agora sim, eu vou aplicar a integração por partes. Então eu vou chamar o seno ao quadrado de x de u e seno de x de x pra ser o nosso dv. Tá? Então ó, u é igual a seno ao quadrado de x e isso implica que o du é igual. Então aqui eu vou derivar seno ao quadrado de x. Então como é que eu derivo isso, professor? Seno ao quadrado de x. Então eu vou derivar primeiro a potência. então a potência desce ó, duas vezes o seno de x vezes a derivada do que tá dentro. Ou seja, a derivada do seno que é o cosseno de x dx. Bom? O dv vai ficar, né, seno de x dx. então isso implica pra gente que o v é igual a integral do seno de x dx logo a integral do seno a gente já viu várias vezes é menos o cosseno. Então menos o cosseno de x. Tá? Pronto. Agora a gente aplica a forma da integração por passo, né, ó. u dv igual a u vezes v menos a integral do v du. Então, ó, i vai ficar igual a u vezes v ou seja, menos cosseno de x seno ao quadrado de x menos a integral de v du. Ou seja, menos cosseno de x vezes duas vezes seno de x cosseno de x de dx, né. Então, duas vezes seno de x cosseno de x dx. Beleza. Então eu vou só arrumar aqui, né, vou tirar a constante e fazer a relação do sinal. Vai ficar, ó, menos cosseno cosseno de x seno ao quadrado de x menos por menos dá mais e o 2 eu vou tirar da integral. Então, mais 2 integral. E observe, ó, que aqui vai aparecer o quê? Seno de x vezes cosseno ao quadrado de x, né, ó. Seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Daí você diz, professor, essa integralzinha aqui que apareceu agora, que eu vou chamar novamente de j, eu lembro que eu calculei o integral desse tipo quando a gente fez por substituição. Exatamente. A gente vai ter que aplicar a substituição pra poder calcular essa integral j. Tá bom? Então vamos colocar ela aqui, ó, j é igual à integral do seno de x cosseno ao quadrado de x dx. Então, nesse caso, quando eu vou aplicar a substituição, aqui, ó, eu vou chamar u pra ser o cosseno de x. Tá? Cosseno de x. Então, ó, vai aparecer du igual a menos seno de x dx. Então, usando substituição, o que vai acontecer? Eu vou ficar aqui j é igual à integral. No lugar do cosseno, né, vai ficar u, então vai ficar u ao quadrado. Só que, veja, o que tá aparecendo aqui é seno de x dx, mas eu tenho um menos aqui. Mas não tem problema, né, eu jogo esse menos pra o du, né, então vai ficar menos du, ou seja, então vai aparecer menos du. Pronto, agora integrado uma potência que a gente sabe fazer, né, isso aqui é menos o 3 sobre 3. Então, esse menos é esse menos aqui, tá? mais uma constante. Agora a gente retorna para a variável original, então esse aqui dá menos cosseno ao quadrado de x sobre 3 mais uma constante. Pronto, pra finalizar, basta a gente jogar o valor de j lá na integral, né, original. Daí, i é igual a cosseno de x seno ao quadrado de x mais, aí observe que tem um 2 aqui, né, então mais duas vezes menos cosseno ao cubo de x sobre 3 mais c, tá? Beleza, então isso aqui dá igual a cosseno de x seno ao quadrado de x desculpa, eu já estou esquecendo o menos daqui, né, que é menos que tem um menos, tá? Sempre tomar cuidado, terminou de fazer o cálculo, revisa para ver se não esqueceu nenhum, nenhum sinal ou nenhuma potência, tá? então veja bem, aqui eu vou fazer a conta, né, mais por menos dá menos, 2 terços de cosseno ao cubo de x e mais por mais, mais 2c. Então, esse 2c é uma outra constante qualquer, né? Então, essa é a solução para nós se integrar, então, a gente fez primeiro a integração por partes, depois usamos substituição para poder concluir o exercício. O terceiro exercício de hoje, eu trouxe a integral de x ao quadrado ln de x. Então, vamos ver como é que a gente procede nesse caso aqui. Bem, aqui, eu vou chamar o ln de x de u e o que sobra aqui eu vou chamar de du. Tá? Então, vai ficar o seguinte, ó, u igual a ln de x que implica que du derivando ln de x, né, esse aqui vai dar 1 sobre x dx, tá? já o dv é igual a x ao quadrado dx, né, então, quer dizer que v é igual a integral de x ao quadrado dx, integrando x ao quadrado, né, vai dar x3 sobre 3. Beleza. Daí, aplicando a integração por quadrado, ou seja, u dv igual a u vezes v menos a integral de v du, que é que a gente vai ficar, né, vai ficar que i é igual a u vezes v, ou seja, x3 sobre 3 vezes o ln de x, menos a integral de v du, ou seja, x3 sobre 3 vezes 1 sobre x dx, tá? Aí aqui eu vou simplificar, né, ó, x3 com x, mantenho a base e subtraio as potências, então vai ficar 3 menos 1, 3. Então, isso aqui vai ficar, x3 sobre 3 vezes o ln de x, esse 1 terço é uma constante, eu posso tirar da integral, então, menos 1 terço, integral de x ao quadrado dx. Bom, então agora é só fazer essa integral, né, que é a integral simples, então, só para a gente fazer aqui, melhor, então, e é igual a x3 sobre 3 ln de x menos 1 terço vezes x3 sobre 3 mais uma constante, né, então isso aqui dá igual a x3 sobre 3 ln n de x menos por mais menos, x3 sobre 9 mais uma constante, tá bom? Então, pessoal, trouxe aqui para vocês mais 3 exercícios modelos, né, que vão servir de base para vocês conseguirem aí fazer os exercícios que vocês podem encontrar nos livros, né, e também quando for enviado a lista por seus professores, tá bom? Qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários, pode tentar entrar em contato comigo pelas redes sociais, que eu estarei prontamente para lhe atender, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!